Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria O povo que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu baianá Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianá da Maria Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baianá, baianá Baiana, Baiana Baiana, Baiana Baiana, Baiana Baiana, Baiana Se a cara é sincaputada, é de morro grosso, levada, camonê, poço, debedouro, jaraguá Coqueiro seco do outro lado da lagoa, se atravessa na canoa, lá marão é no pilar Olha o buraco do barreiro, cavaleiro, bravo do carro, carreiro, de vio pra não virar Ah Diga tira Oh beio famo tuque puro roso, mirim e boca de sirim, mi bumpujatai aripuá Minda essa noite boca sou rachou um bicho mas eu levo de capricha minha pistola mata Tira, tira, tira Tira, tira, tira Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essas baianas da Maria 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 Amém.